Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, bem-vindos ao nosso hashtag Tamo Juntos Sempre e hoje com muito prazer eu trouxe aqui a Cris Furlan, arquiteta responsável aqui por esse espaço e minha amiga pessoal, que eu tenho uma satisfação imensa de apresentar para vocês para dividir um pouquinho de como a gente pensou, como que esse espaço aqui foi construído aproveitem muito porque a Cris é sempre uma aula, sempre uma escola, qualquer conversa que a gente tem com ela a gente aprende alguma coisa Obrigado por você estar aqui hoje, viu Cris? Luciano, eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui Cris, só para as pessoas entenderem, fala um pouquinho sobre você, você trabalha aqui em Prascaba Eu tenho um escritório de arquitetura, está há 18 anos, 19 anos atuante aqui em Piracicaba me formei em São Paulo, mas desde então, depois de formada, vim para Piracicaba e... Você chegou a trabalhar em São Paulo? Eu cheguei a trabalhar em um escritório em São Paulo, mas voltei para Piracicaba E Cris, para todo mundo entender, de onde surgiu toda essa ideia dessas combinações e coisas mais que a gente fez aqui no estúdio? Então, em primeiro lugar, eu acho que um projeto precisa representar o cliente Foi difícil? Não foi difícil Porque você é muito transparente, né? Você me assiste nos stories, no Instagram? Todos os dias Isso ajudou? Ajudou muito Tá vendo que até isso ajuda Ajuda muito Você tem um estilo de vida muito marcante, né? E muito transparente Então, foi muito mais fácil, porque a intenção de todo o projeto, na minha opinião, é representar o cliente Mas de verdade, quando você olhava para mim, você pensava no espaço como? Com esse tijolinho aqui? Eu pensava num espaço para frente, contemporâneo, porque você está sempre à frente, na vanguarda da sua área Então, num espaço que pudesse estar em qualquer lugar do mundo, mas que te representasse em relação às suas raízes mesmo Acho que as pessoas que estão vendo a gente agora, olhar para o nosso fundo aqui e ver essa parede de tijolinho Já percebem um pouco do que a Cris está falando Da identidade, desse tijolinho à vista aqui, trazer um pouquinho da identidade Mas isso aqui, na verdade, não é tijolinho, né? Isso aqui é um... Ele é uma cerâmica, né? Ecologicamente correta, né? E com uma forma meio indefinida, justamente para remeter o tijolinho de demolição Um tijolinho antigo, né? E como a gente estava conversando, é incrível, né? Porque é muito legal o projeto e a arquitetura e o que um espaço contribui e reflete nas pessoas Você me falou uma coisa interessante, ó, que a gente estava com a câmera desligada aqui conversando Você me falou sobre o quanto existem estímulos neurológicos com os espaços, com as cores e com tudo isso que você fez Eu acho que como a alimentação e o estilo de vida refletem na saúde de uma pessoa Um espaço reflete diretamente também no bem-estar de uma pessoa, na saúde dela mesmo É muito interessante Um resgate da memória afetiva, um resgate do passado Mas, ao mesmo tempo, com o pé para o futuro, para algo lá na frente Porque a gente trabalhou também com esse concreto, né? Esse cimento Essa cor aqui do teto, né? De que lembra o concreto da parede, daquela parede ali que está com os pratos, por exemplo Que é super urbano, né? Entendi E a pedra, por exemplo, da bancada, né? A ilha, ela é um material tecnológico, um material muito novo, né? Comparado com os granitos antigos, ela tem um outro desempenho, né? Eu nunca mais vou esquecer na minha vida quando eu não vim aqui na obra A Cris não deixava eu vim Ela falava assim, não vai aparecer Ela lembra o dia que eu queria vir aqui E eu vim, cheguei até aqui na porta E ela falou assim, não vai lá hoje Porque estão colocando o ladrilhinho na parede Eu falei, mas por que, meu Deus? Eles pintaram de preto De preto não, de marrom a parede E estavam colando o ladrilho Ela achou que se eu visse aqui, que eu ia achar Mas por que estão pintando a minha parede de marrom escuro? Que não sei o que Aí eu olhei e não entendi nada Mas falei, ah, deve ficar bom isso, né? E falei, não vou voltar mais Aí eu só voltei quando estava pronto Quando estava tudo arrumadinho A Cris e o Josué Santo Josué Josué, você é um santo da minha vida Você não faz ideia A Cris e o São Josué, né Cris? São Josué Vieram aqui e tocaram essa obra Sabe o que é uma obra que não deu problema? Que não, pelo menos pra mim Ela deve ter pensado Que não deu problema Mas pelo menos pra mim nunca chegou a um problema Então foram três, quatro meses de obra Em que tudo aconteceu da forma que a gente queria Não tive um problema de falar Quebrou isso, faltou isso Nada Zero Tudo feito no prazo Todo mundo que fez tudo aqui pra gente Entregou no prazo Superando as expectativas Eu nunca vou esquecer Quando eu abri essa porta Eu olhei pra cá e falei Meu Deus do céu É mil vezes mais do que eu imaginava E parece que eu estou entrando na minha casa Vou colocar um colchão aqui Vou dormir aqui Por áreas Primeiro, essa área que a gente está aqui Isso aqui é um... O que é que chama? Um lounge? Um lounge Um loungezinho O lounge hoje É muito, muito importante Nos espaços corporativos Aqui ele está focado pra entrevista Pra as pessoas se sentirem em casa Mas é onde também se sabe Que muitos negócios são feitos Se eu te contar você não vai acreditar É incrível Se eu te contar você não vai acreditar Ela fez uma mesa de reunião pra mim Tanto que eu pedi Aí a gente nunca se reúne na mesa de reunião Nunca A gente só senta aqui O povo chega pra reunir Às vezes tem quatro, cinco pessoas Tá todo mundo sentado aqui Aí de repente a gente fala assim Ah, quer comer alguma coisa? A gente vai lá, assa alguma coisa Tipo assim Esse é um pão de queijo funcional Não sei das quantas E aí Fomos lá, colocamos O pão de queijo pra assar De repente todo mundo E eu não tava aqui Cheguei, a reunião tava acontecendo Aí eu tô numa reunião Eu falei assim, ó Pim Eu falei, que isso? Barulho de forno Ah, tá maçã de pão de queijo Eu falei, meu Deus Então eu parecia que tava assim Conversando na sala de casa Sim E nesse ambiente aqui Tá? O que você chama a atenção dos itens? Costumo dar um exemplo assim Que num espaço existe sempre assim O ator principal e o coadjuvante Então assim A cozinha é o coração, né? Então ela tem mais cor, né? Ela tem o verde do ladrilho O vermelho da geladeira Toda essa estrutura Que aparece, né? E aí a gente tem que ter elementos Mais suaves Pra que haja um equilíbrio Então o sofá mais claro O tapete mesmo com a estampa Ele dá movimento Mas ele também Não briga, né? Com as cores já existentes, né? Já o tijolo Ele dá o calor necessário, né? Pra trazer essa história do aconchego De ter algo assim Ah, é um espaço corporativo Mas me sinto em casa Então ele dá esse calor, né? Como a madeira também dá Quando a gente entra no estúdio A gente tem de cara Como recebendo a madeira Que é acolhedora Que é quente Bom, então vamos às áreas aqui então Na cozinha, Cris Você falou bastante dessa pedra Que eu gostei muito dela Explica, pessoal Que pedra é essa? Por que você resolveu colocar Dessa cor? Essa estrutura metálica Que eu gostei demais Ela... Primeiro que ela é um ponto de luz Pro ambiente, né? Ela... O ambiente possui cores Um pouco mais fechadas Mas é importante que a gente tenha Um ponto de luz Então ela é branca Justamente pra isso Pra criar esse contraponto E leve Que material é esse? É um silestone Ele é um material italiano E eu acho interessante Porque a gente não encontra Algo resistente Pra uma cozinha Numa pedra natural Né? Ele não... Ele tem uma... Ele não é poroso Ele é de fácil limpabilidade Então... O silestone Então eu gosto muito Porque eu não encontro Algo tão resistente Numa pedra natural Nossa, infinitas cores Assim... Vermelho teria Teria, é Outra coisa que eu percebi Que você caprichou bastante No espaço inteiro E na cozinha principalmente Foi na iluminação Que eu vi que você fez um jogo De repente um... Um pendente super clássico Com corda E do lado Um LED Não é? Liso, reto Que... Contrastou Muito ali É, eu gosto muito E acho que aqui Reforça a ideia De que um espaço Rústico É... De resgate De memória Pode também Ser contemporâneo Então acho que esse contraponto É LED mesmo Essa fitinha É LED Então assim Essa coisa da lâmpada de filamento Que é algo Que remete Lá atrás Lâmpada de filamento É a da corda É a da corda Com essa barra Com essa barra de LED Que é algo, né Novo Mais assim Mais limpo É... Eles se complementam De forma tão interessante Né? Comprovando que A gente pode sempre Estar É... Dentro das duas No meio das duas coisas Isso é muito legal Porque você coloca Um tijolinho à vista Em cima do tijolinho à vista Do ladrilho, né? Como que eu chamo isso mesmo? É um tijolinho Tijolinho, né? Em cima do tijolinho Coloca o LED Que dá uma quebrada total Isso ficou sensacional Eu acho que uma das características Do escritório É usar contraponto Eu gosto muito dessas Dessa coisa do antigo E o novo, né? Do rústico com o contemporâneo Eu acho que isso Dá alma pro espaço E a gente hoje precisa de... Tudo tem que ter alma Tem que ter amor É o que você faz, né? Assim, você coloca sua alma Você ali no seu trabalho E... Você também Olha o que você fez aqui E eu acho que no escritório A gente tem essa mesma Esse mesmo raciocínio, né? De criar uma alma Pra cada espaço E aí, qual que é a resposta? Que pelo menos eu... Você me falou várias vezes já Nossa, não... As pessoas vêm E não querem sair daqui, né? É porque tem alma Tem algo a mais Não é uma... Não é um... Não saiu do nada Não é um monte de informação Desconectada Sim Isso é interessante, né? E falando em conexão Essa sala que vocês estão vendo agora É uma sala de reuniões Mas que eu uso Pra gravar meus cursos online Pra fazer coisas mais técnicas E eu pedi pra ela Que tivesse uma conexão Com as coisas que eu fazia Que ela colocasse atrás Meus livros Materiais Coisas que remetessem ao meu trabalho E eu achei que ficou Muito bonito E ela colocou a mesa de vidro Que ela falou Não quero interferente nenhum Então a gente coloca A mesa de vidro Joga essa iluminação Pra essa prateleira E vamos colocar os seus itens Como material decorativo Foi os livros As lâminas Tudo que tá Ali na... Naquele espaço O legal daquele espaço Além da iluminação indireta Do tijolinho É que ele cria Um fundo dinâmico Então Os seus livros Os seus... Lâminas Os seus fichários Lâminas As suas lâminas Eles Vão mudando esse cenário Conforme você vai A sua vida vai acontecendo Ela falou isso pra mim A gente tem que deixar O cenário limpo Que o estúdio Ele tem que acompanhar A sua vida Então à medida Que você vai fazendo Coisas diferentes Coisas novas Você vai colocando Ali atrás E a gente vai vendo A evolução do trabalho E eu falei Meu Deus Que brilhante isso Porque a gente pensa Num negócio já Todo... Estático, né? Não, aqui Nada é estático Nada, nada é estático E nesse outro espaço Aqui, Cris Esse é um outro espaço Que a gente fez Pra trabalho mesmo Então é um... É um escritório Nossa sala de trabalho Então tem Nosso computador Pra trabalhar Todos os nossos materiais Estão aqui E ao mesmo tempo Durante o trabalho A gente ia conseguir Observar a rotina do estúdio Então ela colocou Tudo de vidro Nessa estrutura metálica E colocou um pouquinho De uma identidade Eu gosto particularmente Daquela... É um LED? Aquele green também? É um neon É um neon É Esse neon é demais Não sei O que você pensou Nesse neon ali? Quando você colocou Eu acho que a palavra De trazer o verde De novo De uma outra forma Porque é difícil A gente manter plantas Aqui cuidar É mais complicado É demais Mas assim Trazer o verde Das formas possíveis Né? E o neon é algo Que eu gosto muito Que eu acho que Também conversa Com o concreto Com essa história Do contemporâneo E rústico Ao mesmo tempo Então Só tenho Aproveito aqui Agradeço publicamente Todo o seu carinho Seu cuidado É muito bom Quando a gente Encontra alguém Que consegue Interpretar O que a gente quer Se a gente falar muito Mais do que Falar Os seus desejos Para o projeto A sua postura Diante das coisas Da sua profissão Como você lida Com a questão da saúde Seu estilo de vida Isso fala muito Né? E a gente só precisa Ser sensível De captar Tudo isso E desenvolver algo Que te represente Né? E acho que as pessoas Que se mostram Mais como você Né? Assim Mostra tudo aquilo Que você acredita O seu estilo de vida Os projetos Eles são Verdadeiros Nem sei se é essa A palavra Verdadeiros Eu tinha medo Que não fosse No começo Eu falei Será que A gente vai conseguir Colocar tudo isso Num espaço De menos de 50 metros Quadrados Meu Deus Conseguiu A gente Não é você Conseguiu Muito mais Do que eu Eu acho Que não Acho que é Um conjunto Acho não Tenho certeza absoluta Que 50% Do resultado De um projeto Depende do profissional E 50% Depende do cliente Né? Dele se mostrar E da confiança Né? Então pra mim Foi muito bom Ter a sua confiança Né? De um profissional Tão reconhecido Né? De acreditar No nosso trabalho Né? Então eu fiquei Muito feliz Pra mim foi um presente Luciana Imagina Meu Deus Um presente É você aqui Comigo sempre Cris Toda pessoa que vem aqui Eu sempre peço Pra deixar uma mensagem Uma frase Ou algo que você Acha importante Ou que foi importante Pra você Na sua vida E eu gostaria Que olhando Pra aquela câmera Lá Você mandasse Uma mensagem Ou falasse Ter o momento De falar Algo importante Pra quem Tá nos assistindo Nossa Luciano Ele não me avisou Ele não me avisou Que haveria Essa frase Né? Mas assim O que me vem A cabeça De primeira De primeiro momento Não vai ser Uma frase Assim Mas é que Nada Nessa vida É coincidência Coincidência Eu acredito Que de alguma forma Tá tudo Muito ligado E todos nós Estamos muito ligados E a gente precisa Tá Com uma energia Boa e equilibrada E bons pensamentos Algo bom Dentro Da gente Dentro do coração Mesmo Pra que as coisas Boas Cheguem até a gente E aí a gente Vai se unindo A pessoas Com a mesma energia Então eu acho Que é isso A gente atrai O que a gente emana É Exatamente Concordo demais Obrigado Eu que agradeço Muito Obrigado por tudo isso Que você fez Obrigado por você Ter se pontificado A vir aqui E dar detalhes Pra todo mundo Que tá assistindo Sem dúvida As pessoas vão gostar Muito Obrigado por se doar Tanto Aqui Agora vocês estão vendo Porque eu gosto tanto dela E espero que a gente faça Muito mais outras obras Aí na vida Muitas obras Tô aqui Esperando É só você me chamar Que tô aqui Obrigada por tudo Imagina que é isso Aproveito Convido vocês A se inscreverem no canal Dá um like aí Adoro falar isso Viu Ju Dá um like E Beijo grande pra você Obrigado Mais uma vez Tá aí Hashtag Tamo junto Sempre